Mãe, a professora TDD é uma tarefa nesta semana. É mesmo, Lívia? Que tarefa? Ela pediu pra gente escrever um texto com o tema O Brasil tem solução? Que legal, filha! Ah, eu achei difícil. Porque eu ouço tanto falar que o mundo está cada vez pior, as pessoas mais maldosas, eu não sei. Não sei se tem solução, né? Tem? Olha, filha, realmente é uma ótima vida. Mas eu acho que você já sabe a resposta. Filha, a mãe vai escandar o almoço. É coisa rápida, já está tudo um jeito. E daqui a pouco eu venho chamar você e seu pai. Faz o seguinte, por que você não começa o seu texto enquanto isso? Ora, filha, pede a Deus pra te dar a direção pra achar a resposta dessa pergunta. Lívia, então, se sentou. Pegou o papel e lápis. A baixosa desse começou a orar silenciosamente. Mas, caindo no sono, começou a sonhar. Oi. Oxe, você me assustou. Quem é você? Eu sou o Etinaldo, você. Eu sou a Lívia. Onde nós estamos? Bom, eu estou esperando pra ser perdida na carreira missionária. Carreira missionária? Aqui é o sertão. Oxe, você está perdidinha, hein? Mas é claro que é o sertão. Seu Etinaldo, eu preciso fazer um texto. O senhor pode me ajudar. Oxe, eu? Eu tentava. E responda, o senhor acha que o Brasil tem solução? Mas é claro. Se tem solução pra mim, tem pra qualquer um, olha. O que a senhora acha isso? Minha filha, eu era um homem alto, eu era um homem bravo, eu era um homem muito mal. Pepia ruim. E eu fazia muita coisa errada com os meus meninos, com a minha patroa. Chegava várias vezes, cambaleando, ah, eu estou a ter jeito. Não estava a barato direito. Era horrível. Ela em casa era um verdadeiro inferno. Um brigueiro só. E todo mundo dizia que pra mim não tinha jeito. Até que um dia, teve uns meninos de camiseta amarela. E eles começaram a falar de Jesus da minha patroa, com os meus meninos. Eu fiquei bravo, mesmo bicho bravo, eu fiquei muito bravo. Eu disse que se era pra mexer com essas coisas de crente, era pra ir morrer de casa. Mas você acredita, minha filha, que a mulher começou a usar comigo? Eu chegava em casa mesmo, camada. A mulher estava lá, de joelho no chão. Isso foi ano. Até eu comecei a deixar esses meninos, de camiseta amarela em casa, de dar brigo, sabe? E o velho dizia, minha filha, Jesus abriu meu sódio. Aí eu entretei minha vida pra ele. Fomos todo mundo batizar. Eita glória! Aí tudo mudou. Comecei a trabalhar direitinho, parei de viver, tratei menos meu controle, meus meninos, tudo se direitou. Então, se teve solução pra mim, tanto em qualquer lugar, voar. Senhor Ednaldo, pode entrar. Opa, opa, tá me chamando. Com licença, já não vai dar de minha carreta. É só uma coisa. Quero agradecer a Deus por essa carreta maravilhosa, senhor meu. Entendeu? E olha, vim dizer que logo, logo, vai ter mais um, hein? Bom demais, meu Deus. E a marquinha. Cuidado, menina, você vai cair. Viu, menina? Você sabe nadar? Não pode andar distraída assim por aqui. Quem é você? Eu sou o Zé. E você? Eu sou a Lívia. Lívia? Vinha de quem? Onde é aqui? Tá perdida, filha? Aqui é o Rio Sonimone, do Amazonas. Amazonas? Sim. Olha, me desculpe, mas eu estou com um greve que eu estava ali pescando e me falaram que o papo veio hoje aqui. E eu preciso correr lá. Uma turma de dente a dias. Deus ouviu minhas orações. O papo deve estar chegando. Espera, espera só um pouquinho, você sabe? Eu só quero te fazer uma pergunta. Se for coisa rápida, tudo bem? Sim, sim, é rapidinha. Me responda, o senhor acha que o Brasil tem solução? Claro. Por que, assim? Se teve solução para mim, tem para qualquer um. Fia, eu não tinha esperança mais para viver. Depois que perdi minha única filha, eu não encontrava mais razão para continuar vivendo. Minha mulher não fazia mais nada na vida, além de chorar, chorava. Sabe, pensei muitas vezes sem como tirar a minha vida e tentei algumas vezes. Mas quando não tinha mais solução para mim, minha mulher, chegaram umas meninas que andavam por todo lado de amarelo. Elas começaram a ir para a rosta com a gente, a pescar com a gente e devagar fomos conhecendo a Jesus. E no dia que entregamos nossa vida a ele, tudo mudou. A alegria voltou, a esperança, a vontade de viver. Se teve solução para nós, tem para qualquer um. Olha lá, olha lá, o barco chegou. E eu ouvi falar que já tem outro barco para cuidar do povo daqui. Coisa linda demais. até logo. Tchau, obrigada. Ai, meu Deus do céu, cuidado. Ai, misericórdia, tem que prestar atenção, moça, porque as pesquisas são perigos. Se você não prestar atenção, ela já atravessa a misericórdia. Quem é você? Eu sou a Paula, não sei. Eu sou a Lívia. Estou atrás de uma resposta para uma pergunta. Que resposta? Às vezes eu posso te ajudar. É, você pode. Me responda, você acha que o Brasil tem solução? Mas tem. Claro, Lívia. Olha, tem solução para mim, tem para qualquer um. Sabe, Lívia, eu morava aqui nessas ruas de São Paulo. Eu passei anos aqui, desde muito nova, me voltei com os palcos, amigos, que me ensinaram a usar droga. Gente, não tem fomeiro não, viu? Misericórdia. Eu passei anos aqui, comi lixo, me matou, eu passei fome, medo do frio, perdi completamente a passagem de viver, eu voltava para comprar as minhas drogas, e os meus pais não sabiam onde eu estava. Para mim, não tinha mais solução. Elas vezes viviam as meninas, de amarelo, andando por aí, sabe? Aí um dia, uma blusa, igual essa que eu estou usando, chegou e me abraçou. Mesmo pedida, me tomava plantar os dias, na mente suja, ela simplesmente me abraçou. E aquele abraço, mudou a minha vida. Naquele dia, eu acertei para a custódia. Lá eu conheci a Jesus, fui liberta das drogas, entreguei o meu coração e a minha vida a ele. E depois disso tudo, eu senti o chamado de Jesus para ser uma radical custódia. E hoje, eu sou uma radical custódia. Ajo várias pessoas para ver quando eu achar a marcha e ainda achava que não tem uma solução. Mas tem sim solução, porque se teve solução para mim, tem para qualquer um. Ai, é o meu Uber. Eu preciso ir. Dê. Tchau. Oi. Oi, quem é você? Eu sou a Iger. E você? Eu sou a Iger. Muito legal, sobre quê? Você quer me ajudar a mim? Sim, claro. Sabe, eu estou atrás de uma resposta. Que resposta? Uma resposta para uma pergunta. Que pergunta? É. Acho que você pode me ajudar. Você acha que o Brasil tem solução? Claro que tem. Como que acha isso? Você tem solução para a minha família ou para qualquer um? O que aconteceu com a sua família? Minha vida era muito triste. Minha casa era o pior do que a minha. Meu pai chegava a jogar em casa e vocês também bebiam. Ele batia na minha mãe até a gente e a gente descer os problemas. E os irmãos e eu continuam se dividiram a boa comida que a minha mãe não se quer trazer. E para o contrário, você acredita que o meu pai começou a cuidar das coisas da casa? E o meu pai era muito triste mesmo. Sabe, eu tinha um sono sempre o seguinte de mim. Mas o meu pai não me ajudou a cuidar do jeito daquele jeito que eu estava. Até o que chegou o projeto chamado Bíblia. Minha mãe deixou eu ver e eles começaram a me ajudar a usar a cuidar da vida curta. Também me veio com os irmãos. E como tenta, eu descobri que tinha a solução para a minha família. Que Jesus poderia transformar a água. Minha mãe também conheceu a Jesus. E o meu pai acabou de morrer. Acertou eu para uma restaurante. E hoje, eu não sou de loucas, também tem o pé. Minha casa é um lugar de paz. E você não vai acreditar. Deve ter se entendido lá. Que música? Miga, vai começar a ensaio. Se tiver a solução para mim, para minha família, tem para qualquer. Oi, desculpa, guria. Quem é você? Sou Bruna. E você? É só a Lívia. Qual a tarde? Resposta. Se eu puder te ajudar? É, você pode. Responda. Você acha que o Brasil tem solução? Guria, mas é claro que tem. se tem solução para mim e para minha família, tem para qualquer outro. Sabe, a minha vida era muito triste. Eu cresci passando por todas as religiões que você pode imaginar. Barbaridade como a minha vida era triste. A minha mãe tentou tirar a própria vida várias vezes. Eu me lembro de quando eu era pequena. Eu acordava todas as noites para ver se ela realmente estava dormindo. Com tanto medo de ela tirar a própria vida enquanto eu dormia. a angústia me tomou de tal forma que eu comecei a ouvir voz na minha cabeça falando para mim fazer aquilo que minha mãe não tinha coragem de fazer. Sabe, foi desesperador. Até que algumas gurias com as camisas amarelas começaram a fazer amizade comigo e devagar elas foram me mostrando que há de si solução para mim e para minha família. Eu comecei no PGM Ah, aliás, estou indo para lá agora. E lá, eu conhecia Jesus e entreguei o meu coração a ele. Minha mãe também aceitou Jesus e nós bastamos. Sabe, meu pai, eu fui só um pouco resistente, mas acredito, menina. Semana passada ele foi no PGM e disse que veio hoje também com a minha mãe. Olha, Lívia, se tem solução para mim e para minha família tem para qualquer moça, Guria, estou atrasada. Eu preciso realmente ir. Tchau, Guria. Ai, me desculpe. Espera, desculpe, eu vou ter querido. Tudo bem, e eu vou conferir as próximas filhas. De onde você é? Onde nós estamos? Eu estou chegando e me chamo o Mano e nós estamos na Grã-Bilha-Pátria, no Brasil. Ah, não sei. Amiga, a gente sempre fala na Grã-Bilha-Pátria. Bem que a promotora do Missão disse que aqui é linda. Sim, aqui é tudo muito lindo. Ô Mano, eu estou atrás de uma resposta. Será que você pode me ajudar? Claro, posso tentar. Você veio de fora e disse, o Brasil tem solução? Sim, se teve solução, para mim, para minha família, nem para qualquer um. Nós achávamos que o nosso maior problema era o risco de vida e a falta de segurança que tínhamos lá. Estávamos sofrendo por causa disso. Estávamos sofrendo por perseguições políticas e religiosas. Por isso, tivemos que deixar o nosso país. mas quando fomos recebidos aqui com tanto amor, começamos a ver Jesus na vida das pessoas. Com isso, fomos percebendo que o nosso maior problema era outro. Aqui em nossos corações não pensaram que nada do que pudesse nos fazer tiraria isso de nós. Mas aqui conhecemos utilizar o Cristo e ele transformou totalmente as nossas vidas. Na próxima semana, iríamos nos mudar para uma nova cidade. Uma igreja que dará de nós. Já conseguiram um emprego para o meu marido, uma casa para nós e lá continuaremos construindo nossa vida com Jesus. Então, sim, se tem solução para mim, para minha família, tem para qualquer um. Afinal, a solução é Jesus Cristo. Ai, Senhor, isso não faz sentido. Eu não te pedi para encontrar uma resposta porque eu estou feliz que eu não tenho. Oi, Senhor, quero perguntar. Oi, linda. Não chore. Eu estou aqui. Mas eu acho que depois de tudo isso, depois de tantos testemunhos, você já sabe a resposta da sua vida. É. Sim, sim, Jesus. Eu sei. Vamos lá, vamos escrever o seu texto. Você pode não me ver, mas nunca se esqueça que eu estou com você todos os dias. Lívia, então, acorda, assustada, se levanta e procura Jesus. Para, sorri, corre para a mesa e comece a escrever o seu texto. Passado o tempo, sua mãe entra em Jesus. Lívia, vamos almoçar. Mãe, mãe, você não vai acreditar. Já terminei meu texto. Como assim, tão rápido? É. Pois é, vem entender. Meu Deus. O Brasil tem solução? Será que existe solução para o Brasil? Essa pergunta, por um momento, pareceu tão difícil de responder. Afinal, são tantos os nossos problemas, mas de uma forma incrível, eu descobri que existe um problema muito maior, que ninguém está em mim dele. Ele se chama pecado. Eu descobri que mesmo tendo nascido em um lar onde conhecemos Jesus, eu também estava encrencada com meus pecados, sem reconhecer o pecado, me arrepender e convidar Jesus para entrar no coração. Jamais eu teria paz e muito menos a presença dele comigo todos os dias, mesmo que eu não o veja. Eu descobri também que em todos os lugares a solução para o problema do pecado sempre chega através da Igreja de Cristo. Sim, a Igreja é a esperança do mundo, porque quando ela chega, a solução para o pecado chega. Então, a resposta para essa pergunta é muito fácil. Se teve solução para mim, tem para qualquer um, a solução é Jesus Cristo! Jesus Cristo!